Música No dia D de mobilização da campanha nacional de vacinação contra a gripe, além dos postos, várias tendas extras com agentes de saúde foram espalhadas pelo Rio de Janeiro. As crianças entre seis meses e cinco anos fazem parte do público-alvo. O Bernardo bem que tentou se esconder, mas não teve jeito. É dia de tomar a vacina. Já a Mirella não teve medo e aconselhou o irmão. Tem que porque senão ele pode ficar com febre e também pode tomar injeção no sono. A gente faz primeiro a vacinação dela para ele ver que não tem muito problema e depois a gente tenta convencer ele. Vai sempre explicando a importância da vacinação e não tem jeito, tem que vacinar. Desde o início da campanha no mês passado, mais de 400 mil pessoas foram imunizadas aqui no Rio de Janeiro. E isso é só o começo. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas dos grupos prioritários. Quem olha a pequena Helena, toda animada, correndo pela praça, nem desconfia que ela acabou de ser vacinada. A gente toma vacina quando ela dói. Eu entrei nessa de colocar a roupinha de super-herói para ela entrar no clima mesmo e ficar corajosa. Expliquei que doía um pouquinho, mas que ia doer rápido, ia passar e foi tudo bem. E depois de ver tanta criança corajosa, não é que Bernardo aprendeu a lição? Por que tem que tomar vacina? Para não ficar com febre. Para não ficar doente. Para não ficar doente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto